E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto E bom, hoje trago aqui pra vocês um gameplay completo de Headstone Heroes of Warcraft, né? Sim, esse jogo que é extremamente viciante, esse jogo de cartas aqui É um jogo free, tá? Da Blizzard também É, obviamente, né? Por ser algo relacionado à franquia Warcraft, né? E, cara, esse jogo é muito foda, cara, é muito, muito foda Assim, a dublagem do jogo é perfeita Trilha sonora, então, não precisa nem falar, saca? Então, tipo assim, o jogo é foda Realmente é um jogo muito, muito, muito bom, cara, saca? E o legal é que esse jogo, além de ter nas versões PC, né? Ele também tem pra celular também, tá? Se você tem iPhone e tal Você também consegue jogar esse jogo pelo celular, tá? Se eu não me engano, acho que até em iPad também deve ter esse jogo Tá? Então, tipo assim, o Headstone Ele é um jogo de cartas, né? É baseado na história, né? Do Warcraft, coisa e tal E, assim, é um jogo bem fácil e simples, né? De você aprender a jogar, né? Claro que não quer dizer que ele seja um jogo bem fácil e simples de jogar Que você vai ser, tipo, o deus Pixar das Galáxias no Headstone, tá? Porque não é bem assim também, tá? Tipo, o jogo é fácil Mas se você quiser jogar o jogo em alto nível, coisa e tal Sim, você tem que estudar muito sobre o jogo, né? Sobre as cartas que tem no jogo Sobre o efeito de cada carta, tá? Porque, sim, no Headstone ele tem isso, tá? Existem vários, 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 vários tipos de cartas no jogo, tá? Então, assim, é realmente, é tipo assim, o aprendizado é fácil, entendeu? Mas se você realmente quiser ser bom no jogo, assim, entendeu? É fácil, mas não é tão fácil assim, não, tá? Porque aquilo, né? Ao mesmo tempo que é fácil pra você aprender, pras outras pessoas também são Então, tipo, consequentemente, nossa, eu me embolando aqui Se um cara, ele quiser, tipo, né? Disputar com a pedaço de águas e tal, né? Ele, tipo, vai se aprofundar mais no jogo, né? Mas, enfim, né? Logo aqui, quando você começa, né? No Headstone, né? Você tem essa tela aqui, né? Com os menus aqui Você pode ver que, assim, o jogo é bem simples mesmo, saco? O menu do jogo todo é tudo bem simples, bem objetivo, né? Digamos assim E... Só que, assim, né? Se caso você tá jogando pela primeira vez Você faz um... Você joga contra a máquina, né? Que é um tutorial, digamos assim E depois que você passa do tutorial Que você vem Para essa tela aqui, tá? A tela inicial normal do jogo Bom, aqui você pode ver todo o menu aqui Vou começar daqui pra baixo Pra depois ir pra cima Aqui do lado Mostra a sua lista de amigos, tá? Isso aqui, no caso, são pessoas que você tem Adicionado no Battle.net, né? Que é a plataforma que... É da Blizzard, né? Que usa pra poder jogar os jogos da Blizzard Enfim, no PC Aqui do lado É... É a loja do jogo, tá? Você clicando aqui Você pode comprar pacotes Que vem cartas, né? Cartas... É... E também gold, tá? Dependendo do pacote que você comprar Pode vir uma certa quantia de gold E as cartas também E aí, tipo... As cartas são totalmente randômicas Totalmente aleatórias Ou seja, pode vir carta lendária Ou... Ou uma carta muito boa Ou uma carta mais ou menos Enfim, essas coisas, saca? Aí você pode escolher dois tipos de pacote, né? Que tem o do... É... Goblins vs Gnomos E do pacote clássico, né? Aí aqui fala, né? É... Se você quiser comprar um pacote Você pode comprar Com... É... Sem de gold Do jogo normal, tá? Mas se você quiser comprar Dois, sete, quinze, quarenta Ou sessenta De uma vez só Aí você já Tem que comprar É... É mó legal essa animação, cara É... Aí, que nem pra dizer Se eu quiser comprar Sessenta pacotes de uma vez É... Eu tenho que pagar É... Sessenta e nove Ponto noventa e nove dólares, né? Porque sim, ó A Barro.net O jogo, ele tá todo em português Dublado Com... A parte de texto Tudo traduzido em português Mas o servidor do jogo Sim, é norte-americano, tá? Todos os jogos da Barro.net Na verdade Atualmente É... São assim, né? É... Então assim, né? Só que aquilo Por exemplo Você fala Pô, mas sessenta e nove Tanto que... É aquilo, cara Você pode comprar Um pacote por cem de gold Então, tipo assim É... Se você tiver sete cem de gold Você pode comprar sete pacotes, né? Só comprando um por um aqui Ou... Né? Você pode comprar o clássico Ou desse do Goblins versus Gnomos aqui, né? Não só pacotes É... É... E claro, né? Aqui mostra o conteúdo do pacote O que que vem, né? Fala aqui, ó Cinco cartas de... Cinco cartas do Goblins versus Gnomos Né? De redstone E pelo menos Um card será raro Ou superior, né? E aqui é exatamente a mesma coisa, tá? Só que além de você poder Comprar pacote de carta Você também pode comprar Aventura O que seria aventura? Aventura É você jogar É... Contra o computador, né? É você jogar contra o computador E daí É... Lá tem, tipo Oponentes, né? Que são CPU Obviamente são Bem difíceis, né? Não, assim Inicialmente eles são Digamos assim Razoavelmente fáceis, tá? Mas depois, assim O negócio vai ficando mais difícil, tá? E... Aqui fala, ó Tudo conteúdo Naxaramas Desbloquear cinco alas Começa a sua aventura Desbloquear todas as alas E ganhe Até trinta Carnes novos Que só podem ser encontradas Em Naxaramas Aqui em Rocha Negra Exatamente a mesma coisa Só que aqui no caso Ganha até trinta e um, né? Então, ou seja Esse modo aventura aí Digamos que é Mais conteúdo Enfim, né? De ter Pra poder ter no jogo E também Adquirir cards assim É... Que são, digamos Exclusivos De cada De cada aventura, né? No caso do Rocha Negra Ou do Naxaramas, né? Então, assim É... Cara É muito foda Tá ligado? É... Essa parada assim, né? Só que, tipo assim É... Eu falei no caso Cartes exclusivos Lá do Naxaramas Ou do... Do Montanha Rocha Negra Só que, na verdade Você também pode conseguir Essas cartas De outra forma, né? Só que, obviamente Você consegue mais fácil Comprando A aventura, né? Aqui, ó Em registro De emissões É onde, obviamente Ficam as suas emissões, né? Que você recebe E... Que nem parece aqui, né? O meu atual Rank, né? No modo jogo Que é 23, tá? Isso aqui é As vitórias Que eu tenho lá E aqui Melhor chave da arena Conta... É... Contas vitórias Que eu fiz na arena, tá? E sim A arena é totalmente Diferente do... Do ranqueado Né? Ou Casual, né? Aqui mostra Os níveis Dos seus heróis, né? Sim, você tem Todos os... É... Você pode... Consegue ter Todos os heróis normais, tá? Desde que Você joga contra eles No... No praticar, né? Ou seja Contra eles Contra a máquina mesmo E ganha deles Ganhando deles Você... É... Libera eles Pra você Parar sempre Na sua conta, enfim Né? E cada... E cada personagem, né? Ele tem... Você... Ele tem... Tipo assim Você upa ele, né? Tipo assim Você... Você não tem uma conta Que upa todos os personagens Uma vez Não Você vai upando Personagem por personagem, né? E o nível máximo Dos personagens Né? É... 60, né? Bom, pelo menos Até onde eu sei É 60, né? Então aqui embaixo Mostra tipo O nível total, né? Somando tudo Aqui de uma vez, né? No caso E aqui mostra As missões, né? Que você tem Que, né? Por exemplo É vencer dois jogos Com panadinho Sacerdote Aí eu vou ganhar 40 de gold Vencer dois jogos Com druida ou caçadora Aí eu vou ganhar 40 de gold Né? E assim vai Depois que você completa tudo Vai aparecendo mais, né? Aqui em abrir pacotes É onde você Já até... Tá até escrito já, né? Onde você abre Os seus pacotes Ou seja Quando você tiver um pacote Você clica aqui Arrasta pra cá E clica pra abrir O pacote Daí você vai ganhar lá Suas cartas Ou de repente Até mais gold, né? Enfim Aqui em minha coleção É onde você vê Todas as cartas Que você tem Né? É... Pra poder Montar o seu deck, né? Que é o seu baralho No caso Aqui, ó Mostra todas as cartas Que eu tenho Assim, no modo Visão geral, né? No caso aqui Já tá no druida, né? Personagem druida Então aqui mostra Todas as cartas Que eu tenho Aqui com druida Obviamente Se eu for passando A página aqui Né? Aí vai mudando, né? Só que assim Muda por quê? Porque eu só tenho Essas cartas aqui Do personagem druida, tá? Porque nos outros personagens Que, por exemplo O caçador Por exemplo Eu já tenho Mais cartas Com ele, né? Então Por isso que Mesmo eu clicando Pra mudar de página Aqui Aí, né? Ainda continua Com o caçador Né? Aí se eu quiser Mudar de mago Vai paladino Aí assim vai Ou seja Isso aqui no caso Seria todas as cartas Básicas, né? Baralho básico De cada personagem, tá? Porque também tem as cartas Neutras, né? No caso Que é Ou seja São cartas Assim Que não é De nenhum personagem Específico, né? Que você escolhe Pra jogar Muitas vezes São cartas Assim De personagens É... Que também Obviamente São do World of Warcraft Só que Eles são Só estão nas cartas Saca? Tipo Não... Eles não são Tipo Pra você Jogáveis Pra você Poder escolher Enfim, né? E aqui do lado Onde estão meus decks Aqui Você pode criar Um deck Da forma Que você quiser Tá? Totalmente Da forma Que você quiser E... Assim, né? Que nem por exemplo Obviamente Pra você Criar um deck Vai variar A forma Que você Da sua estratégia Que você quer fazer Que nem por exemplo Ah Eu quero jogar Com um personagem Sei lá O guerreiro Por exemplo Que o guerreiro Cada personagem Ele tem uma habilidade Própria também, né? Que nem por exemplo O Garrosh Ele... A habilidade dele Né? Ele dá mais Dois de armadura Né? Pro... Pro Garrosh Né? Ou seja É... Que nem por exemplo Assim que eu acione Eu vou ter tipo Um escudinho Com mais dois De armadura É como se eu tivesse Mais dois de vida Certo? Na... Na visão De pessoal Que já Tá mais manjado E do jogo Então assim E toda vez Quando for minha vez Jogar, né? Toda vez Quando for meu turno Eu posso usar Essa habilidade Aqui, né? Só que pra eu usar Essa habilidade Consome dois De mana, tá? Então assim É... Você monta O seu deck Da forma que você quer Da forma que você quiser E assim, né? De acordo com a estratégia Que você quiser montar, né? Então tipo assim Você pode fazer assim Cara Vários tipos De estratégia Cara É... Assim O número De coisas Que você pode fazer No redstone É muito grande Cara É muito difícil Definir Assim, saca? Então Digamos aqui Então aqui, né? Tá as cartas Todas as suas cartas Uma visão Mais geral, né? Só que se você Vim aqui Em conjuntos Aí aparece Mais conjuntos Diferentes aqui Que nem por exemplo O conjunto Da montanha rocha negra Do goblins Versus gnomos Do conjunto Naxaramas Conjunto de promoção Recompensa Conjunto clássico E conjunto básico No caso desse conjunto Aqui seria tipo assim Que nem por exemplo Se eu tivesse Cartas Do goblins X gnomos Versus gnomos É só eu clicar aqui E daí vai aparecer Todas As cartas Daquela Daquele pacote lá Do goblins Versus gnomos É que nem por exemplo Aqui, ó De carta neutra Do goblins Versus gnomos Eu tenho essa aqui De carta Para o xamã Eu tenho essas duas Para o paladino Eu tenho essa Para o mago Eu tenho essas E para o caçador Eu tenho essas E assim vai, cara E assim Quanto mais Pacote você vai comprando Ou vai criando As cartas Você vai adquirindo Mais cartas Para o seu deck Para a sua estratégia Que você for bolar Então assim O redstone em si É um jogo Muito estratégico Porque era um jogo Que realmente Te faz pensar Bastante Saca Então assim Realmente É aquilo que eu falei Ele é um jogo fácil De você aprender E jogar Mas ele não é Tão fácil Assim não Tá Tipo assim Ele é fácil Mas não Tão assim A pessoa A pessoa A pessoa acha Que é só Aquilo Mas na verdade Não é só Aquilo É muito Mais Além do que Do que Exatamente Do que Parece ser Saca Então assim É É um jogo Realmente muito Foda Esse redstone Cara E Bom Vocês podem ver Que vocês podem montar Até nove decks Diferentes Se você estiver Procurando alguma Carta específica Você pode procurar Colocando o nome Dela aqui Para você saber Se você tem Ou não A carta Mas também Você pode procurar Ela por exemplo A tal carta Que eu quero procurar Ela é de Sei lá De 3 de mana Aí você clica aqui Aí vai aparecer Só as cartas Que tem 3 de mana As cartas neutras E de todas as classes Que tem no jogo E no modo aqui De criação Que tem por exemplo Eu vou clicar Numa cartinha aqui Essa carta aqui Certo Que tem por exemplo Acólito da dor Se eu quiser criar Essa carta Eu vou gastar O meu pó arcano Que é isso daqui Ou seja Eu consigo criar Essa carta de boa Por que eu consigo criar Essa carta Porque eu tenho 95 de pó arcano E precisa de 40 Para poder criar Então se eu quiser criar É só clicar aqui Em criar Né Mas Aí você me pergunta Ah mas como que eu faço Para ganhar pó arcano Né Como que eu consigo Pó arcano Bom É bem simples Cara É Que nem Deixa eu procurar aqui Procurar aqui Cards Vinculados Colocar todos Que nem por exemplo Esse aqui Opa Deixa eu ver Não é possível Desincutear Ou criar Ah tá O card vinculado Não dá para você criar Mas assim Por exemplo Se eu tiver Alguma carta repetida Por exemplo Se eu tiver Sei lá Duas cartas dessas Aqui Aqui ó Nossa Na cagada Eu achei uma carta repetida Aqui Por exemplo Eu tenho essa carta Aqui Naturalizar Repetida Né Então Se eu quiser Desencantar ela Né Eu fazendo isso Eu vou ganhar Mais 5 de pó arcano Tá Ou seja Toda vez Quando você tem Cartas repetidas Você Se você quiser Claro Você pode Fazer isso Aqui Desencantear Pra ganhar Mais pó arcano E ganhando Mais pó arcano Você pode Ir criando Outras cartas Não só cartas Normais Mas cartas Raras Digamos assim Ou até cartas Lendárias Por exemplo Se não me engano Aqui Essa carta Aqui É uma carta Se não me engano Rara Né Então Ou seja Então Ah tá Entendi Então tipo assim Por exemplo Essa carta aqui Se eu fosse Desencantear Ela Essa Cartinha aqui Do poder Da selva Eu ia ganhar Mais 50 de pó arcano Se eu fosse Desencantear Essa carta Né E se eu quiser Criar ela Eu tenho que ter 400 de pó arcano Entenderam Então é assim Que funciona Essa parada Do pó arcano Tá Obviamente Né Você só faz Isso É Se você Tiver Assim Cartas repetidas Tá Que nem eu fiz Com Que nem eu mostrei Essa cartinha aqui Pra vocês Aqui Se você tiver Repetida Uma repetida Ou mais Aí você Decide fazer O que você quiser Se você quer Desencantear Ou se de repente Você quer criar Mais do mesmo E já vai Da pessoa Enfim E aqui tem os filtros Se você quiser Ah Mostrar somente Cartas douradas Aí mostra só As cartas douradas De cada classe E também Carta dourada Neutra Que não é De nenhuma classe Específica do jogo Então vamos voltar aqui Modo de criação Voltar Ok Então aqui Na parte Minha coleção Mostra Todo aquele universo Pouco complexo Que dá pra ver Da parte Do redstone Que é aquilo Pra você poder Adquirir cartas É aquilo Até as cartas raras Do jogo Você consegue Com a própria Coisa do jogo Saca Então assim O redstone No geral Ele é um jogo Ele é um jogo Free to play Mas é um jogo Bem justo Saca Ele não é Um jogo Tipo Pay to win Como tem outros Aí pra fora Não Ele é um jogo Bem Mas bem justo Então ou seja Você pode ver Que pra tudo Que você quiser fazer É Maior parte Você Consegue Pelas próprias coisas Do jogo mesmo Saca Aí Aqui Mostra O seu Sand de ouro Que eu tenho No momento É sand de gold Aqui no menu Ah Vou mostrar uma coisa No menu Aqui Aqui opções Aqui ó Vocês podem ver Aqui ó Escolhe o verso Do seu card Aqui nessa parte Das opções Do menu Aqui do lado Que você escolhe O verso Do card Quando você ganhar Lá no ranqueado Então Assim Pro pessoal Depois perguntar Não vir perguntar Ah Como que Você consegue Verso de carta Diferente Coisa e tal Enfim É aqui que você escolhe O verso Do seu card Quando você ganha Pra você ganhar Verso de cards Você tem que Vim aqui no modo Jogar Né Ou modo jogo Enfim E vim jogar Aqui no modo Ranqueado Tá Eu não sei Exatamente Qual o level Do ranqueado Né Qual o nível Que você É Tem que estar Pra ganhar A A capa Né De carta Lá Não sei dizer Exatamente qual o nível Tá Mas assim Não sei Não lembro se era nível 15 Enfim Quando você chegasse Aqui no rank 15 E tal Que você ganhava Eu não lembro Mas Depois que você Chega num determinado Nível Você ganha É Capa Para cartas Né Para as suas cartas Quando você chega Num rank específico Né Então basicamente O ranqueado é isso Cara Você vai jogando Né É E vai Vai descendo De rank Né Porque você começa Aqui no rank 25 E conforme você vai ganhando No ranqueado Você vai descendo Né 25 24 26 Tal Até Chegar no primeiro Se caso o cara Chegar no primeiro Né Que é Que é o mais difícil De chegar Porque até lá Já tem pessoas Assim De altíssimo De altíssimo nível Né Pessoas que inclusive Disputam campeonatos Mundiais Para ir a fora E aqui no casual É assim É Basicamente Aqui já fala Você jogar Por diversão Né Não Incluir rank Nada Enfim Essas coisas Nada Você joga Só para se divertir É bom Obviamente Para você poder Dar uma treinada Assim Ver as cartas Das pessoas E de repente Você fala Pô Gostei daquela carta Ali Vou Vou Tipo Né Arrumar essa carta Para mim Enfim Essas coisas Né Aqui Do lado Você pode escolher O seu deck Né Quando você Cria O deck Lá na parte Onde eu mostrei Que já De criação do deck Antes de você Jogar Você Ah Quero jogar com deck Então Você vem aqui Né No deck Personalizado No caso E pum Escolhe o deck E clica em Jogar ranqueado Né Mas se caso Você quiser jogar Só com deck Básico Né Você Clica aqui Do lado E clica E vai estar aqui Ó Decks Básicos Né Daí você escolhe Um personagem Né Clica Ele E clica em Jogar ranqueado Ou casual Somente com os decks Básicos Com deck Básico Do Personagem Né Só que assim Para você ter Todas as cartas Do deck Básico Com tal Personagem Você precisa Estar no Nível 10 Tá Então Ou seja Só quando você Chegar a level 10 Com tal Personagem Específico Que você Consegue ter Todas as cartas Todas as cartas Do deck Básico De tal Personagem Por exemplo Aladino Eu tô level 7 Com ela Então Tá escrito Aqui ó 16 Barra 20 Cards Básicos Ou seja Eu tenho 16 cartas De 20 Do deck Básico Dela Certo Então Deixa eu Voltar Aqui Aqui no Modo Aventura É o Modo Que Eu Recomendo Né Se caso Você Tá Começando A jogar É o Modo Que eu Recomendo Antes De você Já ir Jogando Lá No Ranqueado Casual É o Modo Que eu Recomendo Você Jogar Aqui Né No Caso Do Praticar Por Que Depois Que Você Faz Tutorial Você Você Não Tem Como Eu Falei Você Não Tem Todos No Caçador Essas Coisas Não Tem Então Pra Você Poder Ter Eles Né Você Tem Que Jogar Aqui No Modo Praticar Obviamente Você Joga Inicialmente No Normal A Não Ser Que Você Seja Sei Lá Né Muito Viciado Pra Jogar Já No Perito Né Mas Enfim Então Você Vem Aqui Praticar Normal Clica Aqui Em Escolha Aí Você Vai Ter Só Os Personagens Inicialmente Pra Você Poder Jogar Então Daí Você Escolhe O Personagem Escolher Depois Que Você Escolhe O Personagem Você Escolhe Algum Oponente Pra Jogar Contra Obviamente Todos Esses Oponentes Aqui É A CPU Na Dificuldade Normal E No Caso De Quem Começou Eu Recomendo Você Jogar No Modo Praticar Porque Pra Você Poder Ter Todos Os Outros Personagens Liberados Porque Tem Acho Que Só O Mago Que A Jaina Então Por isso Que Eu Recomendo Assim Você Começar A Jogar O Headstone Você Já Começar A Fazer Já Começar A Ir Jogando Pelo Modo Praticado Normal Pra Poder Liberar Todos Os Personagens Pra Você E Esses Outros E Essas Outras Aventuras Aqui Natsaramas E Montanha Rocha Negra São Digamos Assim As Aventuras Hard Do Bagulho Pra Você Jogar Nelas Você Vem Aqui Em Escolha Daí Pra Você Poder Jogar Nelas Você Clica Aqui Em Comprar Você Pode Comprar Uma Ala Por E Clica Aventuras E Comprar A Aventura Que Você Quer Natsaramas Ou Montanha Rocha Negra E Daí Você Paga Um Valor Lá E Tem Tudo De Uma Vez Você Não Precisa Ficar Pagando Um Por Um Por Mais Que Lá Você Paga Um Caro Digamos Assim 24 Não sei Quantos Dólares Mas Aquilo Você Já Vai Ter Tudo Liberado E Todas As Aulas Liberadas Saca E Tipo Vale Muito A pena Se Você Realmente For Se Aprofundar No Jogo Porque Cada Aventura Dessa Aqui Você Consegue No Caso Do Natsaramas Você Consegue 30 Cartas Assim Da 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 Aventura Natsaramas Ou seja Cartas Que Você Consegue Só Jogando Na Aventura Se Eu Não Me Engano Também Na Também Lá No Eu Falei Só Jogando Na Aventura Porque Tipo Assim Eu Não Joguei Ainda Então Não Tenho Muita Certidade Se É Só Na Aventura Ou Se De Repente Se Você For Lá No Modo De Criação Lá Do Pau Arcano Você De Repente Conseguir Criar Cartas Também Da 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 Aventura Né Do Naxaramas Ou Montanha Rocha Negra Só Que Se Você Comprar A A Aventura De Uma Vez Obviamente Vai Ser Bem Mais Fácil Você Conseguir As Cartas O Que Você For Fazer Com Pau Arcano Enfim E Aqui No Modo Arena Ali Na Descrição Já Até Falou Você Entra Aqui Para Disputar Contra Outras Pessoas Online Lembrando Que Modo Arena Não É Ranqueado Tá O Ranqueado É Lá No Modo Jogo Aqui Modo Arena É Digamos Mais Uma Outra Forma De Você Conseguir Cartas E Gold Né Pra Você No Jogo Né Porém Pra Você Poder Jogar Modo Arena Você Tem Que Gastar 1 99 Né De Com Dinheiro Real Ou E Aqui Já Até Fala Foge De Um Deck Com Cartas Aleatórias E Veja Quanto Tempo Você Fica Na Arena Ou Seja Você Escolhe O Personagem Que Você Quer E Você Vai Ter Cartas Totalmente Aleatórias De repente Pode Até Ter Cartas Que Você Nem Tenha Liberados Lá No Seu Biblioteca De Cartas Lá Do Jogo E Daí Você Monta Tipo O Seu Deck Com As Cartas Randômicas Que Você Saiu Lá Tá ligado É Bagulho Realmente Totalmente Na Sorte Mesmo Daí Você Tem Três Chances Três Chaves Que No Caso As Chaves São Chances Daí Você Vai Jogando 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 E Vai Ganhando 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 E Daí Depois Que Você Perde Essas Três Chances E É Contra Pessoas Online Só Contra Pessoas Online E No Caso Se Você Perder Essas Três Chances Aí Você Tipo Sai Da Arena Mas Você Vai Ter O Seu Prêmio Que Você Vai Receber Conforme O Tempo Que Você Ficou Na Arena E Quantas Vezes Você Ganhou E Conforme Quantas Vezes Você Ganhou Na Arena Você Vai Receber Lá Uma Certa Premiação Tantos Tantos De Gold Enfim Essas Coisas Bom Então Já Meio Que Expliquei O Jogo Por Completo Para Vocês Então Vou Tentar Sorte Aqui No Ranqueado Aqui Na Verdade Eu Vou Até Aproveitar E Fazer Um Teste Aqui Para Saber Se Casual Ganha Conta Vitória Lá Na Registro De Missões Ou Não Igual Tenho Doze Vitórias Então Vamos Lá Vamos Aqui Casual Vou Com Deck De Ladino Esse deck De Ladino Meu Aqui Tá Lixo Mas Foda-se Tô Aqui Só Para mostrar O Júlio Para Vocês Mesmo Tá Procurando Alguém Né Pronto Achou Alguém Falira Contra Falira Nossa Como Vocês Podem Ver O jogo É Maravilhosamente Dublado Além de Traduzido Para Português A nossa Língua A dublagem Do jogo É perfeita É muito Bem feita A dublagem Desse Esse jogo Aqui É totalmente Na sorte Pelo Que Eu Estou Vendo Enfim Deixa Eu Só Diminuir Um pouco O volume Aqui Minha vez Novamente É Colocar Uma Cartinha Provocar Aqui Bom Então Vocês Podem Ver Como Eu Falei Com Vocês Cada Personagem Possui Sua Própria Abilidade No Caso Meu Equipo Uma Adaga Daí Eu Posso Usar Minha Própria Personagem Para Atacar O Inimigo Seja O Lacaio Ou O Personagem Do Inimigo É Vamos Pegar Mais Uma Carta Aqui Tá Fim Do Tono Bom Aqui Do Lado Mostra Todo O Histórico Do Jogo Que Vai Acontecendo Durante O Jogo As Cartas Ataque Tudo Ela Usou Uma Carta Como Se Fosse Um Tipo Carta Mágica Pronto Aí Bom Esse Aqui É O Histórico Que Vai Rolando Durante O Jogo O Cenário Você Pode Clicar Nele Que Ele Interage Assim Cara É Muito Foda As Coisas Do Jogo E Assim Você Pode Ver Essa Aqui É A Habilidade De Cada Personagem Aqui No Caso Você Colocando O mouse Aqui Mostra Quantas Cartas Que Cada Pessoa Tem O Seu Inimigo E Você No No Caso Deixa eu Ver Aqui Caus Dois De Dano Vocês Podem ver Que ele Tá com Essa carta Uma carta Que Fica tipo Um escudo Essas cartas Aqui São as cartas De provocar Provocar No caso Você Obriga O oponente A atacar Aquele Lacaio Enfim Um bicho Que tá com Escudo Então Ou seja Eu Só consigo Atacar O personagem Depois Que O personagem Que tá Com Escudo For Destruído Personagem Bicho Seja lá O que For Isso Aqui Que é A habilidade Da Ladina Vamos Pensar 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 Tantas Opções Ah Não Dá Tranquilo Carregado Encantilhador Então Aqui Vocês Podem Ver Que eu Parei Pra pensar Um pouco Aqui Pra Pelo menos Tentar Ganhar Enfim Bom Então Isso Aqui Do lado É a Mana Ou seja Cada rodada Você vai Ganhando Uma Mana Também Você tem Cartas Que Filha Da Puta Tacou Mais Provocar Tem Problema Também Tem Não Acho Melhor Destruir Mesmo Que Ainda Sofre Com Dano Então Vocês Podem Ver Toda Toda Carta Ela Tem A Quantidade De Ataque De Vida O Ataque É A Bola Amarela E A Vida É A Bola Vermelha No Caso É A Gotinha De Sangue Aqui Por Exemplo Qualquer Carta Que Ele For Usar Agora Ele Tem Que Se Ele Quiser Atacar Ele Vai Ter Que Usar Esse Aqui A Não Ser Que Ele Tem Alguma Carta Que Transforma O O Bicho Do O O O O Bichinho Fraco Indefeso Tá É Porque o Edstone Ele é um jogo Tão Rápido Assim Tal Que É Meio É Difícil Então Assim Aqui As Cristais De Mana Você Recebe A Cada Rodada Tá Porra De Novo E Então Tipo Assim Pra Você Poder Tacar Uma Carta Você Tem Que Ter A Quantidade De Mana Que Pede Por Exemplo Essa Carta Que Pede 4 De Mana Por Exemplo Pra Poder Atacar Né Essa Aqui Pede 1 Já Ataca Direto No Inimigo Né Vou Ter Que Usar Um Desse Aqui 2 Barra 2 Destrói Dele Só Dar Um Sustinho Agora Então Assim Cada Carta Pede Um Certo Número De Habilidades Vocês Podem Ver Que Eu Taquei Essa Carta Aqui E Olha Ele vai Usar Alguma Coisa Tá Dando Uns lag Por Cado Freps Aí Né Maldito Freps Deixa Eu Ver Deixa Eu Pensar Aqui Ele Tá Com Sage Life 1 3 4 5 Ah GG Já GG Aí Nossa Cara Tá Com a Caladina Aqui Só Pra Zoar O EBR Mesmo Tô Nem Aí Aqui Obrigado E Assim O Jogo Também Cada Personagem Tem Essas Falas Também Saco Você Clica Com o Botão Direito Em cima Do Seu Personagem Ele Fala Assim E Tudo Mais Bom Bom É bom Que eu Termino De Explicar Ah É outra Coisa Também Quando você Vai subindo De level Como eu Falei Você vai Ganhando Cartas Básicas Do deck Do personagem Que nem Eu acabei de Ganhar Aqui Agora E Quando você Chega Level 10 Você Completa O deck As cartas Básicas Do deck Básico Do personagem Então Vou voltar Aqui Bom Galera Então Era isso Que eu Tava Querendo Mostrar Para Vocês Não Deu Para Me Explicar Ainda Muita Coisa Porque O jogo Foi Bem Rápido Mas Assim O Redstone No Geral É Um Jogo Free To Play Muito Bom Muito Bom Obviamente A Blizzard A Blizzard Ela sabe O que Faz Tá Ligado E Assim A Blizzard Os jogos Que ela Faz Principalmente Que nem Redstone O Atual Moba Dela O Heroes Of The Storm Jogos Dela Tipo Assim É Bastante Voltado Para Competitivo Saco Então Realmente São Muito Bons Os jogos Da Blizzard Enfim Mas Então Galera Eu Sei Que Me Embolei Aqui Durante O Vídeo Tal Mas Vou Deixar Mais Detalhes Na Descrição Desse Vídeo Aqui Espero Que Tenham Gostado Aí Pelo Menos Entendido Pouco Bom Eu Vou Explicar Melhor Deixar Na Descrição As Coisas Explicadas Melhor Porque Como Eu Falei Cara A Redstone Tem Uma Variedade De De Cartas Assim Cartas Com Efeito Coisa E Enfim Essas Coisas Então Galera É Isso Se você Assistiu Esse Vídeo Até O Final Muito Obrigado Por Assistir Valeu Falou Até Mais Fui Deixar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto